Oi pessoal, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Vamos fazer para vocês alguns vídeos falando sobre fundo de investimento imobiliário. Só que nós dividimos esse curso em pequenas etapas, para você não ter dificuldade, não ficar cansativo. Então vamos fazer vídeos curtos, mas explicando minuciosamente o que é um fundo de investimento, certo? É, vamos falar então um pouco sobre o que é um fundo de investimento. Ele não é uma ação, e sim uma cota. Você compra uma cota desse fundo. Dentro desse fundo existem os gestores. O que são os gestores? Eles cuidam da administração desse fundo. E eles cuidam, na verdade, do seu dinheiro. Quando você coloca o seu dinheiro, ele vai estar administrando todo esse fundo, usando o seu dinheiro e tentando trazer a maior rentabilidade possível. Pessoal, você tem interesse em comprar ou ações ou fundos, mas não entende. O melhor começo para um investidor novato é um fundo. Por quê? Quando você compra um fundo, você não tem preocupações. Se tem que vender, se não tem, vai ter alguém administrando tudo para você. Administrando o quê? A cobrança dos aluguéis. Se você investir num fundo que é dono de um shop center. Então, quantas salas tem lá dentro? Quantos aluguéis você vai receber, não é? Esse aluguel vai ser repartido entre os cotistas. Mas tenha o responsável por cuidar de local uma sala nova, de tirar um locatário que não está pagando, de arrumar novos locatários, de cobrar o aluguel deles, de fazer a divisão correta entre os cotistas. Isso. Todo fundo tem uma regulamentação. Você pode associar um fundo a um condomínio, por exemplo. Um condomínio, o que é que precisa? Você é dono de um apartamento, você paga uma taxa de administração para um síndico organizar tudo ali. Por exemplo, pagar porteiro, jardinagem, zeladores. Então, o fundo é basicamente isso aí. Um condomínio. Você compra uma cota e tenta buscar uma maior rentabilidade. Que essa é a função do gestor. O gestor hoje precisa ser regulamentado pela CVM. Não pode ser qualquer pessoa. Ele vai cuidar de ter, por exemplo, advogados. O gestor, pessoal, tem que ter um certificado pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM. Esse certificado dá direito a ele fazer toda essa organização que você tem do fundo. Pessoal, um exemplo que existe é se você entrar numa corretora hoje, qualquer uma delas, essas que você conhece, você tem interesse, tem a Clear, tem a Rico, tem a XP. A Rico, Alex, é uma das que mais mexe com fundos. A maior amplitude de fundos está lá. Muito boa. Então, se você tem interesse, você vai entrar numa corretora, olhar o fundo que divide, como que é os dividendos, como está sendo essa divisão. Primeira coisa, olhar o dividendo. Qual que é o valor de dividendo que ela distribui. Segunda, a vacância. Quantos lugares vazios, escritórios vazios, salas vazias tem nesse fundo. E a vantagem de comprar um fundo é que quando você escolhe um fundo, por exemplo, você não está comprando um fundo só de um shopping. Esse fundo, ele pode cuidar de um shopping, de um prédio administrativo, de várias coisas, ao mesmo tempo. Então, o fundo é essa vantagem. Você diversifica seu negócio. Acontece alguma coisa que atrapalha o shopping a funcionar, você ainda tem dentro do mesmo fundo um prédio empresarial, que tem vários escritórios, que vai continuar normalmente. Acontece alguma coisa com esse escritório, tem um shopping lá dentro para te dar a sua renda e continuar sendo normal. Então, o fundo de investimento é, nesse caso, para quem está iniciando, para quem quer aprender, uma das melhores alternativas. É, porque o valor da cota, ela tende a ficar linear e crescente. Então, hoje, por exemplo, uma ação, ela varia muito. Já um fundo de investimento, ele tende a ficar mais perene. Então, o que acontece? Para quem está iniciando, é uma ótima aquisição. Entendeu? E todo mês você vai estar recebendo algum valor de dividendo, o que é muito bom para quem está começando. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo, bem curtinho, simplesinho, para você entender o que é um fundo de investimento. No segundo vídeo, nós vamos entrar em mais detalhes. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.